Onde Verá Onde Verá Onde Verá Só quem tiver um coração a bater Como este meu tão só Tão só Deve saber como é difícil viver Viver assim tão só Tão só Se o passado é vivido numa vida que é sombria Se o sonho está perdido surgem outros dia a dia Onde estará alguém de igual razão Ou alguém que enfia sorrir Lhe dê sua mão depois Tanso, já não serei assim Tanso, porque atingi meu fim Tanso, já não serei assim Tanso, tanso Tanso, tanso Eu sei que a um caminho Por onde eu hei de seguir Farei tudo na vida Para onde eu conseguir Onde estará alguém de igual razão Ou alguém que enfia sorrir Lhe dê sua mão depois Tanso, já não serei assim Tanso, porque atingi meu fim Tanso, já não serei assim Tanso, tanso Tanso, tanso Tanso, tanso 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 Obrigado.